Fiquei até o 143, depois fui ultrapassada, mas eu tava super na frente, até o quilômetro 80, do 80 até o 100. Eu fui sofrendo com essa bolha, como eu falei, e dos 100 até quase, porque era pra ter 160, só que tinha quase 170, né? 168, na verdade. Eu fui 68 quilômetros andando. Eu ainda consegui liderar até o 143, 145, não me lembro muito bem se foi o 143, 145. Então, quando eu fui ultrapassada, todo mundo ficou assim, como assim? Ela tava muitas horas na frente. E ninguém sabia que eu tava sofrendo com aquelas bolhas e coisas que acontecem, que a gente tá sujeito a acontecer num evento, né? Assim, eu cheguei mancando, quem viu a minha chegada ali, eu cheguei super mancando. Eu vim fazendo muita força, mas por que que eu terminei, né? Porque a gente fala essa coisa da superação da pessoa terminar a todo custo. Nessa prova, por incrível que pareça, eu tava com esse problema da bolha, que me arrebentou toda ali. Mas, ao mesmo tempo, eu tava me sentindo super bem de cabeça, tava muito bem. E tava conseguindo me alimentar bem. Que é um problema que, às vezes, tira a pessoa da prova, né? Principalmente o estômago. E nessa parte, eu tava super bem. Então, eu falei, não, eu vou chegar. E consegui chegar ainda na segunda colocação. E foi muito legal, porque foi uma vibração gigante. Mas eu já tive a experiência, por exemplo, de não conseguir cruzar a linha. Entre as primeiras e todo mundo ficava, poxa, ele disse o que aconteceu e tal. Então, assim, eu já vivi diversas experiências aí, mas todas sempre únicas, né?